Música 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 Ei você aí Criatura do capeta Se você matar aqui vai tomar um ban Ok Música 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 Tchau. 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 Ei, você aí, criatura do capeta, se você matar aqui vai tomar um banho, ok? Ei, você aí, criatura do capeta, se você matar aqui vai tomar um banho, ok? Tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto